Quem não entrega no prazo fica sujeito às penalidades. O primeiro deles é multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. E uma multa mínima, mesmo que ele não tenha imposto devido, de R$ 165,74. Esse 1% vai até no máximo 20%, então quanto antes ele entregar, mesmo que em atraso, essa multa de 1% ao mês fica menor. Se ele entregar em dois meses, paga 2%, e assim por diante.